Se a gente pegar lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul, vai aumentar em 20%. É grave, é grave aumentar, mas mais grave é não salvar vidas. O Brasil é isso, sempre tem que ter um jeitinho brasileiro, que eu ganha muito dinheiro e prejudicar os outros. Lá vem o segundo capítulo do Kit Nenso Copos. O parlamento, nesse momento, tá com os olhos diferentes, e o povo brasileiro vai ganhar junto comigo, porque não é assim que salva vidas. Já o deputado do PT do Rio Grande do Sul defende o uso dos simuladores. Nós podemos... ...situações derri... ...como ele deve se comportar diante de um ambiente de neblina, como ele deve se comportar se de uma hora para outra um pedestre atravessa a sua frente. Os deputados poderão analisar também proposta que introduz na Constituição o conceito de inovação tecnológica. O texto estabelece prioridade para pesquisa nessa área e permite o uso de recursos públicos para fortalecer empresas inovadoras e polos. Ao sítio do PSDB do Distrito Federal e relator da proposta, é fundamental garantir incentivos às empresas. A inovação está na empresa, então a gente precisa ter essa... A parceria também com os pesquisadores, você tem que colocar os pesquisadores dentro das emprestas. Inclusive para que os pesquisadores possam ser melhor remunerados. Ainda nesta semana, o plenário deverá continuar a análise do novo Código de Processo Civil. Um dos pontos que pode ser definido é o regime de prisão para quem deve... ...são alimentícia, que pode passar fechado para o semiaberto. Todas essas propostas poderão ser votadas nesta semana porque não são afetadas pelo trancamento da pauta, que impede a análise de projetos de lei. A pauta do plenário está trancada por seis projetos com urgência constitucional vencida. O primeiro deles é o marco civil da internet e o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já anunciou que essa votação ficou para depois do carnaval. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.